Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre esse nosso SSD da Crucial aqui, o BX500. Fazer mais um teste nele, porque no vídeo anterior nós fizemos um teste de otimização. Fizemos, na verdade, uma super otimização, né? Que é esse vídeo aqui, ó. Vocês podem estar vendo lá do esquerdo. É o teste no cristal do Schemarck, né? Um teste sintético que mostra os valores aqui de leitura e escrita. Que já, na minha opinião, está ótimo. Está excelente com SSD. Na minha opinião, um ótimo custo-benefício. Vou deixar a no card desse vídeo aqui, que foi feita a otimização, né? A instalação do programa lá da Crucial, Crucial Storage. E como que você faz essa otimização. Daí, depois eu fiz o teste novamente, o cristal do Schemarck. Olha o valor que deu aqui. Foi para 4.800 de leitura e escrita. É um valor meio, fora, muito alto. Na minha opinião, acho meio difícil. Porque ele está instalado num SATA 3. E esse teste também, ele é um SSD SATA 3. Então, como que ele atinge esse resultado? Eu não sei como. Então, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos fazer um teste mais simples, mais do dia-a-dia. Que é pelo próprio Windows, né? Você está copiando e transferindo arquivo lá, né? De copy e leitura pelo próprio Windows. Que a gente faz no dia-a-dia. Lembrando que a gente vai estar utilizando o nosso SSD NVM2. Que é onde está o Windows. Todos os nossos programas, né? Deixa eu mostrar para você que esse aqui está na tela. Tem um vídeo aí no canal também. Que ele tem uma taxa de leitura de 2.082 e 1.591 de escrito. Então, não é para ser o gargalo, porque a taxa dele já é alta. Lógico que não vai atingir essa aqui que o programa mostrou de 4.800 aqui. Não é igual essa. Mas não vai. Eu acredito que não tem como isso. Então, vamos testar ele. Vocês podem ver aqui, ó. O C2.0 no OCM2. E no D2.0 crucial. Ele está vazio, sem nada. Vamos testar ele. Vamos jogar alguns arquivos. Vamos pôr alguns arquivos. Porque já vai conversando sobre esse teste. Vamos abrir ele aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa... Nós estamos aqui, né? No D2.0 ou SSD da Crucial. Vamos estar copiando essa pasta do Fortnite. Para dentro dele, ó. Vamos puxar ele aqui, ó. Já começou a copiar. Essa pasta, vamos ver quantos... Tem 40GB. 40.7GB. E vocês podem ver aqui que ele não está atingindo uma taxa alta. Ele começou até com uma taxa boa. Caiu. Agora caiu mais ainda. Vocês podem ver que não está atingindo uma taxa alta. Depois nós vamos fazer teste. O que acontece? Está vendo? Está dando um pico aqui. Olha a loucura, ó. O problema é que ele consegue. Eu não sei como ele conseguiu transferir 900, 800 MB. Como vocês viram ali. Se é uma SATA 3 que vai até 600. Isso que eu acho estranho. Não sei se ele... Eu não sei dizer para vocês o que ele faz. Se ele compacta o arquivo. Manda. Depois descomprime. Está um negócio estranho. Só que o problema é essa estabilidade, ó. Cai muito e sobe. O que acontece? Eu copio uma pasta aqui. Que dentro dela tem várias subpastas e muitos arquivos. Eu acredito que quando pega muito arquivo pequeno. Várias pastas. Tem algum pseudo cachê. Ele cai. Esses picos que dá ou para se manter tem que ser arquivos maiores. Menos arquivos, só que arquivos maiores. Depois nós vamos testar com esses vídeos aqui, ó. Tem um desses vídeos aqui que eu não lembro qual que é. Que ele consegue... Ele chega a 1 GB. Passa de 1 GB de transferência. Então vamos fazer uma timelapse para terminar isso aqui. E já volto com vocês. E aí Galera, como vocês viram aí, ó. Ele encerrou. Encerrou do nada, né. Vocês podem pausar os vídeos para vocês verem qualquer coisa. Ele encerrou do nada o arquivo. Mas vamos confirmar se ele copiou. Ó, 40.7. Vamos ver se ele copiou os 40.7. É, copiou certinho. O arquivo está normal. Uma observação. Vocês podem ver que ele deu uns picos lá de 900 MB. Daí ele caía muito. Teve alguns momentos até que ele zerou. Ele parou o download. Ele deu 0 GB. Daqui a pouco ele voltava para 800 MB. Então eu achei muito estável. Vou fazer um teste aqui para vocês verem. Nesse vídeo aqui, ó. Só que vocês veem aí que deve ser meio rápido. Porque o vídeo é um vídeo de gameplay do Fortnite. Lá do meu menino. Ele tem, ó. 4,68 GB. Ele vai ser rápido para caramba para copiar esse aqui. Porque nos outros testes que eu fiz, ele passava de 1 GB de transferência. Vamos ver, ó. Lá vocês podem ver, ó. 1 GB. Daí no finalzinho ele cai um pouco, né. Para encerrar, para finalizar. Vocês viram que ele se manteve com 1 GB a taxa de transferência, cara. É muito alto. Então, eu acho que essa questão dele gravar e ler depende muito do arquivo. Porque se você pegar uma gameplay de 20, 30 GB, ele vai conseguir se manter em 1 GB de transferência. Só que é que nem essa pasta aqui, ó. Vocês podem ver, é muito arquivo que tem dela. Se você abrir essas pastas, vai embora. É centenas de pastas e arquivo. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui. Vamos pôr mais um aqui, ó. Vamos pôr novamente. Vamos pôr esse aqui do Call of Duty, ó. Tem duas gameplays do Call of Duty aqui, ó. De 3.88. Não vem a maior. Essa aqui é a maior. Pode ver que ela já vai se comportar diferente do vídeo de gameplay do Fortnite. É, agora me enganei. Nossa. Agora me enganei. Nos testes você tem que se comportar diferente. Vocês viram que foi até melhor, né. Você manteve de começo ao fim 1 GB. Então, a otimização foi legal, galera. O SSD, que nem eu falei pra vocês. Aqui é muito arquivo. Então, ele tem muita coisa pra demonstrar. Aqui, como é um arquivo só, ele foi bem mais rápido. Então, é interessante. A otimização ficou bem legal. Independente dessa otimização não otimizada, não tiro o mérito do SSD. Porque é um SSD muito bom, muito legal. Mas essa otimização não chega àquilo que ele falou de 4.800, né. Não sei o que é aquilo. Mas, melhora muito. Vocês viram, né. Aqui, 1 GB de transferência. Só que eu não sei como que ele consegue 1 GB em uma porta SATA 3 e 600 MB. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vou apagar essas cópias aqui da área de trabalho. E vamos pegar esse aqui e jogar, pô. No caso, agora ele está no D2. Fizemos o teste de gravação e agora vamos fazer o teste de leitura, né. Vamos jogar ele para o C2. Que é o NVM2, que tem capacidade alta. Vamos fazer uma... Vamos até apagar esses daqui para não ter cópia. Vamos escolher permanentemente. Agora vamos fazer o teste de leitura. Ver quanto ele vai conseguir descarregar o arquivo. Vamos pegar e só copiar a parte de trabalho. A taxa de leitura dele está muito baixa. Está muito instável. Teria que ter... Está no mínimo uns 500 MB aqui. 500 MB. Está subindo agora. Está se estabilizando. Só for falar, começou a cair. Vou fazer uma timelapse aqui. No finalzinho já volto com vocês. Beleza, galera? Galera, o teste já está finalizando aqui, como vocês estão vendo, né. Esse aqui é a taxa de leitura. Ele está copiando do SSD da Crucial para a área de trabalho. No caso, para o Windows. Que é a taxa de leitura. Você manteve bem baixo, eu achei, né. Teve alguns picos, mas... Já está mais estável, mas está meio baixa. Acabou de finalizar. Na verdade, acho que na escrita foi até mais alta que a leitura. Não sei porquê. Mas vamos fazer agora igual nós fizemos na escrita. Vamos fazer a leitura do vídeo. Isso, nós fizemos a escrita. Agora vamos fazer a leitura. Na escrita ele deu praticamente 1 GB de transferência fora a fora. Vamos ver agora na leitura como que ele vai fazer. Está muito estranho porque a leitura está mais baixa que a escrita. Vocês podem ver. Começou bem, caiu. Agora está caindo mais ainda. Está meio estranho. Vamos ter que fazer futuramente mais testes nele. Mas está bem legal ainda. Aqui ele está fazendo a leitura só. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui também no teste de escrita. Na hora que nós copiamos ele para o SSD. A escrita. Foi até legal. Manteve 1 GB quase de fora a fora. Vamos fazer a leitura agora. Copiar a parte de trabalho. Está vendo? Não bateu 1 GB. No máximo que chegou lá 500. Não conseguiu se manter. Está indo 100 e pouco. 200 MB. Está baixo. Ainda mais com aquela super otimização de 4.000 MB. Quase 5.000. Vou investigar melhor. Então é isso aí galera. Vocês viram que deu tudo certo. Só que o que nós queria. A alta performance não deu. Achei até meio estranho. Porque está anunciado a 3.000. Igual eu falei para vocês. Mas é isso aí galera. Foi mais por curiosidade. Para tirar algumas dúvidas. Galera. Então foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado do teste. Se puder se inscrever no canal. Dá uma força para a gente. Qualquer dúvida aí. Comenta. A gente está respondendo nos comentários. É isso aí galera. Se puder deixar aquele like. Compartilhar o vídeo. A gente agradece. Um forte abraço. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo aí.